Olá pessoal, eu sou a Henri Soares e esse é o Em Movimento, o seu programa de entretenimento dos domingos sobre a causa animal e o meio ambiente. Hoje vamos apresentar o último programa da temporada de 2021. Vai ser difícil passar as manhãs de domingo sem vocês, mas eu levo comigo a certeza de que fizemos uma temporada linda, repleta de convidados incríveis e temas relevantes para a proteção e o cuidado dos animais. Para comemorar essa trajetória, a gente separou trechos de todos os quadros do programa. Primeiro, a gente vai rever os melhores momentos das conversas com alguns dos nossos convidados do Bate-Papa e Movimento. Atriz e ativista Alexa Deschamps, o querido delegado Antônio Ricardo, ex-DPMA, ativista e advogada Camila Azevedo, a delegada Mônica Areal, a nossa parceira e voluntária da ONG Paraíso dos Focinhos, Paula Cardoso, e o ator, apresentador e ativista Hugo Bonemer. Bom, já para a reprise do Movimento Legal, a gente vai exibir nossas entrevistas com o deputado federal de Minas, o Fred Costa, o delegado do Paraná, Matheus Laiola, o deputado estadual de São Paulo, o delegado Bruno Lima, e com o deputado federal, também de São Paulo, o Ricardo Izar. E no quadro Saúde em Movimento, vamos rever todas as dúvidas sobre castração com a doutora Juliana Tribo, da Orofino. Ufa, só conversa boa, né? E aí, vamos dar início aos melhores momentos do nosso Bate-Papa em Movimento? Oi, Alexia! Oi! Que bom estar aqui com você! Ai, que bom! Estou tão feliz nesse espaço! Muito bom a gente poder falar disso, que a gente gosta muito, né? A gente gosta! Hoje eu já cheguei aqui, entrei no portão maluca já, tentando resolver um caso aí. Alexia, qual foi o teu maior aprendizado, desde que você começou a atuar como protetora, como defensora dos animais? Qual foi o seu maior aprendizado? Você aprendeu? Quanto mais você ajuda, mais você tem de volta na vida, entendeu? E eu, então, que não tenho abrigo, não tenho essa estrutura, entendeu? Eu dependo de todos vocês, dependo de um deputado, dependo do vereador, eu dependo da polícia. Então, para mim, é uma loucura, porque eu viro uma pedinte maluca, entendeu? E não consigo, então eu fico frustrada, porque, cara, todo mundo está com muitos casos. Eu vejo, né? Todos os locais. Eu estou ajudando um caso de São Paulo, de uma tutora que morreu com 41, já consegui adoção para sei lá quantos. Só para você ter uma ideia, aparece os focinhos? Quando alguém adota do paraíso, ele vai castrado, vacinado. Isso, eu sei. Ele tem três anos de consulta e três anos de vacina grátis. Quem adota com paraíso, tá? E outro detalhe, os idosos, no caso dos idosos, por exemplo, essa daí, ó. Essa daqui é lá do paraíso. É muito, é fofa, tá? É no meu colho. Se for idoso, a gente doa tudo, ração, tratamento, consulta, internação, a gente dá tudo. Mesmo assim, a gente não tem dez adoções por mês, só para você ter uma ideia. O grande problema, minha gente, que está assistindo o programa é lar temporário, é lugar para colocar, né? Isso. Olha só, vocês não querem adotar, vocês não querem doar dinheiro. Fazer um LT, né? Dá um LT, dá um larzinho temporário na casa. Dá o seu tempo também para ajudar em alguma coisa, né? Doutor Antônio, muito obrigada pela presença. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Henri. Obrigado pela oportunidade de mostrar para a sociedade que existem policiais engajados na causa animal. Eu gostei muito de trabalhar com vocês. Inclusive, eu lembro que a gente reformou um caminhãozinho que não tinha gaiola e a gente falou, não, vamos colocar as gaiolas para eles terem o transporte adequado dos animais. Quando você trabalha com animais, com a proteção dos animais, é um outro universo. Então, eu quero saber de você, qual foi a sua maior dificuldade na DPMA? Minha maior dificuldade é dar destinação aos animais. Isso aí, sem dúvida, especificamente em relação ao tema animal na Delegacia de Meio Ambiente, sem dúvidas, essa é a maior dificuldade. E você falou aí da reforma, nós apelidamos de camburão PET. Porque nas ações, nós chegávamos aos locais e eram vários animais. E os nossos carros não são feitos para transporte animal. Então, nos nossos carros normais, nós vamos levar dois, três animais. Já lá no camburão PET, acho que eram 20 gaiolas. 20 gaiolas. E pequenas, pequenas, grandes. Então, nós poderíamos transportar ali uma quantidade grande de animais. E aquilo faz a diferença. Tudo bom, Camila? Do Jóia, bom dia! Por que você acha que os moradores de rua, a partir de um determinado momento, passaram a ter cães junto a eles? Porque o que a gente percebe é que antigamente eram fatos isolados. Você via cães abandonados e via moradores de rua. Hoje eles estão juntos. O que aconteceu? O que se deve a essa mudança? Muito pela proteção, inclusive, que esses animais fornecem aos tutores, digamos assim. Por incrível que pareça, existem casos de furto entre os moradores de rua. A pessoa sai para poder buscar um alimento e quando volta, a bolsa, cadê minha bolsa? Cadê o meu agasalho? Então, esses animais, às vezes, servem, a pessoa está dormindo, está descansando, esses animais servem como uma proteção. Porque se alguém chegar ali para poder fazer uma maldade, o animal vai alertar aquele tutor, vai fazê-lo acordar. Serve como cão de guarda, então. Exatamente isso. Os nossos assistidos, eles falam isso para a gente. É a nossa proteção. O meu cãozinho é a minha proteção. Você acha que eles cuidam bem dos animais? Claro, guardando as devidas proporções, respeitando o fato deles também estarem em situação vulnerável, em situação de abandono, de fome, de tudo. Você acha que existe ali um carinho pelos animais e um cuidado dentro dessas condições? Sim. O nosso prazer em estar no projeto é justamente esse. Eles tratam até melhor do que cuidam deles mesmos. É muito bonito isso. Ver o carinho, ver a emoção, ver o quanto eles ficam felizes de você chegar e levar um item para o animal. A gente leva, às vezes, roupinha pet. Eles ficam muito, muito felizes mesmo. É tão positivo o retorno que a gente tem com esses tutores, com esses animais, que a gente vê que não é um trabalho em vão, vale a pena e a gente está aí para poder continuar. Bom, de onde você tira força para continuar a fazer esse trabalho? De onde você tira força para sair todo dia distribuindo sanduíche, ração para cachorro de rua, vacinando cachorro de rua? De onde vem? Menina, é ter muito, assim, é amor, sabe? É amor, é respeitar as pessoas. Eu os vejo como os meus semelhantes mesmo. Eu não acho que sou melhor do que nenhum deles. E é isso, é você ter amor, é você ter empatia. É ter carinho, é não deixar a peteca cair porque é triste, é exaustivo. Mas é isso, aquela pessoa precisa da gente. Então, você saber que tem alguém que depende do projeto e que depende do seu olhar, é isso que te dá vontade, te dá motivação e não te deixa desistir. Oi, Mônica, que prazer ter você aqui. Honrada em estar aqui com você. Eu sou madrinha há muito tempo da sua ONG e já chorei muito com os seus posts, entendeu? E agora eu sou madrinha do gatinho Ernesto. Ai, que delícia, eu nem sabia. Tô super fã, realmente. Numa palestra que eu assisti tua, você falava da tua insatisfação de fazer o trabalho com os animais, com ajuda aos protetores em prol dos animais, porque as leis não eram favoráveis. O cara saía, muitas vezes, rindo da tua cara. Tipo, ia lá, se dava um papel, entregava um cachorro espancado e virava as costas e ia embora. E você ficava muito incomodada com tudo isso. O que mudou nisso com a lei sanção? Incomodada é até, né, diminutivo. Sutil. Sutil, né, que eu ficava completamente irada. Essa lei, nossa, é assim, um bálsamo, né? É um bálsamo, pra gente que gosta. E ela vai pegar, ela tá pegando e vai pegar cada vez mais. E é tão maravilhosa que nem eu, que também não gostaria de arbitrar a fiança, nem o delegado pode arbitrar a fiança, porque a pena é cinco anos, né, a máxima. E o delegado só pode arbitrar a fiança até quatro anos. E as pessoas têm que saber que quem maltrata um animal, daqui a pouco tá maltratando uma criança. Inclusive, é o primeiro sinal da psicopatia. É maltratar os animais. Então as pessoas devem ficar felizes de ter uma lei que seja apta a punir esse tipo de gente. Oi, Paula. Obrigada por você estar aqui, tá? Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. É um prazer poder falar um pouco mais sobre a ONG, sobre o nosso trabalho. Acho que é uma paixão, né, que a gente tem em comum. Então, muito obrigada. Me fala aí, uma pessoa que quer adotar com a gente, qual o procedimento? E o que ela ganha com isso, além do amor de um melhor amigo? Por estarmos no Rio de Janeiro, as adoções são aqui no Rio de Janeiro. E o processo tem início ou pelo preenchimento do questionário de adoção, que tá no nosso Facebook e no nosso Instagram, ou também mandando um e-mail pra queroadotar, arroba paraísodosfucinhos.com.br. Então, nesse trâmite, a gente já entra em contato, começa a conversar, apresentar os animais e parte pro agendamento da data da adoção. E também estamos com um evento, né, mensalmente no Via Parque, até agora estendendo um pouco mais o horário, pra conseguir aumentar o número de adoções que estão acontecendo lá. Tem as vacinas por três anos e tem também três consultas ao longo do ano, caso tenha alguma necessidade pro PET. Então, e tirando também que a gente está sempre disposto, né, sempre 24 horas no WhatsApp, conversando com os adotantes, qualquer dúvida, eles entram em contato com a gente e a gente ajuda a solucionar. A gente dá atendimento 24 horas pós-adoção. Isso. E a gente também faz uma fiscalização pós-adoção, isso é importante. Faz fiscalização, já tiveram casos de animais que retornaram. Então, a gente tenta acompanhar bem de perto como que está a vida deles. Ou fica bem, ou fica com a gente. Ou fica bem, ou fica com a gente. Exatamente. Oi, Hugo. Oi. Que bom te receber aqui. Deixa eu te falar uma outra história que eu achei bem interessante, essa história de você se autodenominar Vegetal Influencer. Como é que pintou esse termo na tua cabeça? É, foi uma brincadeira que um amigo meu fez comigo, de trocadilhos, e acabou chegando nisso. É uma longa história, assim. E acabou chegando nesse Vegetal Influencer. Eu gosto desse nome, porque, primeiro que nunca tinha ouvido, né? Me senti meio assim, de certa forma, original na questão. Mas, porque é uma coisa que está fazendo tão bem pra mim nesse momento, sabe? Me trouxe, essa parte ambiental me faz sentir útil em relação a ela. Na parte da saúde, me dá uma disponibilidade física, vocal. A pele fica mais bonita, o cabelo cresceu, que nem uma loucura. Então, assim, a minha testosterona aumentou muito. Estou com a testosterona igual que eu não tinha 16 anos de idade, estou com 34. Então, as coisas na minha vida foram melhorando. Não tem como eu virar e falar assim, ah, eu quero voltar a comer e agir da forma que eu agia antes. Mas o veganismo, ele vai pra além. Ele vai pros produtos cosméticos. Ele vai pras escolhas que a gente faz pra além da alimentação. É um estilo de vida, né? E é um movimento político também. Então, hoje eu tenho uma sensação de parte de um todo que me faz sentir tão bem, que chega a ser quase espiritual. É uma... Eu optar por fazer coisas veganas, pra mim tem o mesmo poder que pra outras pessoas tem uma determinada reza, um determinado ritual, etc. Nossa, que máximo! Eu me sinto tão bem, é tão gostoso, que eu não quero largar essa sensação, entendeu? O dia a dia da gente é uma sucessão de escolhas. Que podem fazer bem pra gente ou não. Eu quero o máximo de escolhas que me façam bem. Pessoal, que honra poder rever todos esses momentos tão especiais com vocês. Gravar o bate-papo em movimento foi incrível. O quanto de conhecimento e conteúdo a gente absorveu com esses convidados tão experientes na causa animal, não é mesmo? Agora a gente vai pro intervalo, mas antes, que tal dar uma olhadinha nos projetos da ONG Paraíso dos Focinhos? A nossa sede abriga mais de 500 peludos que precisam da ajuda de vocês. É muito fácil ajudar. Você pode ser um sócio, pode apadrinhar um dos peludos, participar de uma das ações que a ONG organiza, como a super rifa do carro zero quilômetro que tá rolando esse mês. E sabe outra forma bem bacana de apoiar esse trabalho tão importante? A doação de medicamentos, curativos, produtos de higiene, tudo através dos postos de coleta. Pra quem não pode ajudar financeiramente, também pode curtir, compartilhar, comentar nas publicações. Isso faz uma grande diferença pra gente no trabalho. Outra forma de ajudar é adotando. Adotar é um ato de amor, gente. E adote com consciência, hein? E pra ajudar com a castração de animais carentes e de protetores que não têm condições financeiras, a ONG Paraíso dos Focinhos montou uma unidade de atendimento móvel, que realiza ações pra castrar gratuitamente cães e gatos por todo o estado do Rio de Janeiro. Voltamos já já, mas antes, dá uma olhadinha na papeleta de adoção e conheça a Florzinha, uma cadelinha meiga e super parceira. Somos a ONG Paraíso dos Focinhos. Em 10 anos de história, já ajudamos mais de 5 mil peludos. Com muito esforço e determinação, nos tornamos uma das maiores ONGs do país. Contraem sítios, enfermarias e áreas de lazer, abrigando 500 animais entre cães, gatos e cavalos. Você pode fazer parte desse lindo trabalho. Você também pode salvar vidas de quatro patas. Faça uma doação. Faça uma doação. A higiene do seu gato pode ser econômica, prática e natural. Com o CatBom, você despeja, coleta os torrões e descarta com segurança no vaso sanitário. Até a sua embalagem é 100% reciclável. Granulado Sanitário CatBom. Metacel Pet, composto por vitaminas e minerais, promove suplementação de nutrientes e é uma fonte segura de energia para os pets. Metacel Pet, ideal para animais, atletas, convalescentes, gestantes e lactantes. Momentos difíceis exigem ainda mais carinho e dedicação a quem amamos. Cuidar é essencial. Conte conosco! Progato desenvolve a linha completa de granulados higiênicos 100% naturais. Com tradição no segmento pet, Progato busca soluções diferenciadas para eliminar o odor da urina e das fezes dos felinos, conferindo um cheirinho de amor aos lares brasileiros. Voltamos! E agora a gente vai falar sobre saúde animal no quadro Saúde em Movimento. E o tema que a gente vai rever hoje é castração. E aí, vamos acompanhar a Daniela no bate-papo esclarecedor com a doutora Juliana Trigo? Estou de volta agora com o quadro Saúde em Movimento. O tema da semana é castração. Então, nós conversamos com a veterinária da Orofino, a doutora Juliana Trigo. E ela esclareceu algumas dúvidas. A primeira pergunta dos internautas para a doutora é a seguinte. Qual o principal objetivo das castrações? A castração é um procedimento cirúrgico relativamente simples que retira o útero e o ovário, no caso das fêmeas, e o testículo, no caso dos machos. Mas qual que é o principal objetivo da castração? Com certeza é anular qualquer, todo e qualquer comportamento sexual desse animal. E para o quê? Para que a fêmea não venha a ter filhotes, para evitar as ninhadas, principalmente quando elas não são planejadas. Agora, a castração pode trazer vários outros benefícios, tanto para o dono, doutor, quanto para o próprio animal. Por exemplo, o animal castrado, ele se torna mais calmo, mais tranquilo, menos ansioso, aumenta a expectativa de vida desse animal. Uma outra coisa legal também é que ele perde muito interesse pela rua. Então, você diminui os riscos de fugas desse animal ficar fugindo para fora de casa. E, olha só, diminui a quantidade de animais abandonados na rua. Isso é super importante. E uma outra coisa que eu acho super interessante também, que é legal de vocês saberem, é que reduz muito aquele comportamento que o macho tem de ficar demarcando o território, ou seja, urinando em vários pontos da sua casa. Tem idade para castração e qual é a ideal? Tem uma idade de preferência, sim, com relação à castração. A maioria das castrações no Brasil são realizadas com seis meses de idade. Então, essa é uma idade excelente para você castrar o seu animal. Previne doenças como a piometra e reduz a ocorrência de tumores? Sim, a piometra é uma infecção do útero, uma infecção terina. E ela pode acontecer em cadelas que não são castradas. Então, a retirada do útero, com certeza, vai prevenir o aparecimento da piometra. E, olha só, a piometra, quando você não intervém rapidamente, ela pode, de verdade, levar essa fêmea à morte. Com relação aos tumores, principalmente ao câncer de mama na cadela. Alguns estudos apontam que, quando a cadela é castrada antes do primeiro cio, essa chance dela apresentar tumor de mama, principalmente de meia idade para frente, uma idade mais avançada, se reduz drasticamente. Então, sim, a castração, ela previne a piometra, como também a probabilidade dessa fêmea ter câncer de mama. Nosso muito obrigado, Orofino, que foi representado pela doutora Juliana Trigo, e a Daniela Christopher, que apresentou lindamente essa temporada, trazendo muita informação legal para o nosso programa e para aqueles que amam os animais. Foi uma parceria de muito sucesso. E você já sabe, agora a gente tem aquela papeleta de adoção, e você vai conhecer o gatinho Judiló. Se apaixone por esse jeitinho carinhoso e encantador. Divulgue, compartilhe. Até já! Já pensou em encontrar em um mesmo lugar tudo aquilo que você precisa para cuidar do seu melhor amigo de quatro patas? Clínica veterinária, banho e tosa, loja e internação 24 horas. Aqui no Paraíso Super Pet, nos orgulhamos de oferecer um atendimento de primeira, que seja acessível, com profissionais experientes. E o melhor de tudo, é que destinamos 20% do lucro para apoiar o tratamento dos animais desgatados pela ONG Paraíso dos Lucinhos. Entre em contato para saber mais sobre os nossos serviços. Super Rifa da ONG Paraíso dos Lucinhos. Você ajuda no tratamento de peludinhos e doses especiais e ainda tem a chance de ganhar um carro. Venha participar. Só selecionar os números que deseja, escolher a forma de pagamento e começar a torcer. Boa sorte a todos! Ative o C2, formulação com colágeno tipo 2 e minerais para animais geriátricos, em crescimento ou em condições especiais. Multiplicar momentos inesquecíveis é o que move essa relação. Momentos difíceis exigem ainda mais carinho e dedicação a quem amamos. Cuidar é essencial. Conte conosco! ProGato desenvolve a linha completa de granulados higiênicos 100% naturais. Com tradição no segmento PET, ProGato busca soluções diferenciadas para eliminar o odor da urina e das fezes dos felinos, conferindo um cheirinho de amor aos lares brasileiros. Tchau! 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 de maus tratos e no sentido também de, no futuro, evitar novos crimes de maus tratos. Nós temos também a bancada daquilo que eu abomino, mas que existe, são práticas usuais, lamentavelmente, no nosso país, que é vaquejada, rodeia e congênia. Então, essas duas forças agindo ao contrário, de fato, são muito fortes. E aí nós tivemos, sim, um apoio maciço das redes sociais, dos protetores independentes, dos protetores de ONG. Num país com as dimensões do Brasil, como é que a gente consegue aplicar essa lei em todo o território nacional? Qual o novo projeto para que isso seja efetivamente executado? Vou citar o meu estado, por exemplo, o estado de Minas Gerais. Nós estamos em permanente diálogo e contato com o comando da polícia militar para que a polícia militar, através da sua representação nos 853 municípios do estado, tenha conhecimento para poder agir. Da mesma forma, a polícia civil e, por consequência, também as guardas municipais. Então, é fundamental que a sociedade tenha o conhecimento, que as forças de polícia tenham conhecimento e também o Ministério Público e a justiça como um todo. Bruno, muito obrigado por ter vindo online conversar com a gente. Te agradeço muito a sua presença. Obrigado aí pelo convite e sempre importante a gente estar falando um pouco sobre causa animal. E fala um pouquinho sobre a sua lei 345 que foi aprovada, que conscientiza jovens e adolescentes. Como você acabou de falar, nós acreditamos nisso. Nós acreditamos na punição severa agora com a lei sanção e também na educação das crianças e adolescentes. Eu acho que só assim a gente vai conseguir mudar a causa animal em si, cultura. A gente fala que a gente trabalha num país onde a cultura, até um tempo atrás, era normal deixar cachorro preso, chutar a bunda do cachorro e dar fubá. A gente precisa alterar isso. Então, a nossa lei aqui foi aprovada, que era a inclusão da proteção animal na grade curricular. Foi um projeto muito elogiado aqui dentro da Assembleia, só que infelizmente foi vetado pelo governador aqui. E a gente tem brigado bastante para que esse veto seja derrubado, que esse projeto comece a valer nas escolas estaduais. E também estamos apresentando esse projeto nas cidades, em âmbito municipal. Então, não é porque o projeto foi vetado que nós paramos. Então, a continuidade a gente tem dado nas cidades e, se Deus quiser, eu faço um apelo aí que em breve a gente tenha isso em todo o território nacional. Olá, tudo bom, deputado? Como vai o senhor? Tudo bem. Um prazer participar com você do programa, viu, Ani? Por que o senhor escolheu a causa animal como uma plataforma política de atuação? Há muito tempo, não era comum que os deputados trabalhassem essa causa. E, graças a Deus, agora a gente está com um monte de gente bacana lutando por eles. Na verdade, quando eu me elegi a primeira vez, eu me elegi baseado na plataforma de defesa da vulnerabilidade, dos mais vulneráveis. Então, eu trabalhava muito a questão das apais, dos asilos. Foram eles que me elegeram na primeiro mandato, em 2010. E eu estava um dia tomando café com a minha filha aqui em casa e ela me perguntou, ela tinha seis anos de idade, ela me perguntou, pai, o que o deputado faz? Eu disse, a gente faz lei para melhorar a vida das pessoas. E ela parou um pouquinho, pensou, eu fico até emocionado, mas ela falou, se vocês cuidam das pessoas, quem cuida dos animais? Foi uma pergunta super profunda para uma menina de seis anos, né? E naquele momento eu resolvi também abraçar a bandeira dos animais. Então, levantamos todos os projetos que tinham permitido na Câmara dos Deputados, criamos a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Animais em 2010, na Câmara dos Deputados. E o que é uma Frente Parlamentar são vários deputados que a gente colhe assinatura para defender o mesmo interesse de partidos diferentes, de estados diferentes. E foi difícil na época a gente colher essas assinaturas, porque o pessoal ria quando a gente falava em Direitos dos Animais em 2010, na Câmara dos Deputados. Eles só tomaram noção da importância do assunto quando em 2011 teve um movimento que chamava o Movimento Cruelidade Nunca Mais, que as pessoas foram para as ruas, pedindo o fim da crueldade contra os animais. E aí eu vi os deputados me procurando e levando a sério, assinando, porque perceberam que era um anseio da população também a proteção animal como matéria a ser debatida no Congresso Nacional. Nosso programa está terminando e, com muita gratidão, agradeço a todos vocês que me acompanharam nessa jornada incrível em defesa da causa animal e do meio ambiente. Não se esqueçam de acompanhar o trabalho da ONG Paraíso dos Fucinhos, pois é graças ao apoio que recebemos de pessoas como você, que ama os animais, que já conseguimos salvar milhares de vidas de quatro patas. A ONG e o trabalho da proteção dos animais precisam de visibilidade e do suporte de toda a sociedade. Compartilhe essa ideia e seja mais ativo na defesa pelos direitos dos peludos e do meio ambiente. Movimente-se e que o próximo ano traga avanços e garantias de segurança para os nossos peludos e pela natureza que nos cerca. Agradeço também a nossa equipe da ONG Paraíso dos Fucinhos e a grande parceria com a Orofino, que nos acompanhou nessa trajetória incrível. Muito obrigada, doutora Juliana Tribo. Suas dicas certamente ajudaram vários tutores. A FVO Alimentos também criou uma linda parceria com o nosso programa. E com a ONG? Queremos agradecer pelas doações de ração prêmio especial ZUP. Os nossos resgatados amaram. Feliz Natal e um ótimo ano novo. Curtam muito com os pets de vocês. E eu, com certeza, vou curtir muito com os mais de 500 focinhos do paraíso. E quem quiser rever na íntegra os nossos programas, é só acessar o nosso canal do YouTube. Gente, só mais um lembrete. Não soltem fogos no ano novo, tá? Os animais odeiam, detestam. Até breve, até a próxima temporada. Legenda Adriana Zanotto